Boa noite a todos os amantes da liberdade. Hoje o EPL tem a honra de receber o professor Roberto Eleri, da Universidade Nacional de Brasília. O professor Roberto é graduado, mestre e doutor em Economia, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UNB e professor de Macroeconomia do Departamento de Economia da UNB. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. É uma satisfação minha estar falando com vocês do EPL, eu acho que é um movimento que eu conheço aqui de Brasília, tem uma sessão aqui muito presente, faz muito evento, e eu agradeço a oportunidade de estar conversando um pouco sobre economia, economia brasileira, com vocês, e para a gente trocar ideia, eu estou muito satisfeito, muito obrigado pelo convite, e eu vou tentar passar aqui o melhor, para a gente fazer uma boa conversa sobre o tema. Posso começar a exposição? Pode sim, professor. Tá ok, então. Então, quando a gente fala de economia brasileira, a economia brasileira, ela tem, se você pega no período pós-guerra, que é onde a gente tem uma riqueza maior de dados, ela passa por alguns períodos muito bem definidos, quer dizer, antes da guerra, a economia brasileira era uma economia muito agrícola, muito voltada para o exterior, e algumas pessoas acreditavam que isso era ruim, que havia uma certa visão de que a economia especializada em produtos primários, de extração agrícola, ela estava condenada à pobreza. Era uma visão que estava muito influenciada pelo período, era uma época em que a ascensão dos Estados Unidos, desde o começo do século XX, ele tirou um pouco o papel dessas economias exportadoras de bens primários, porque os Estados Unidos nunca teve muita necessidade disso, quer dizer, quando você pensa no século XIX, o predomínio inglês, a Inglaterra sempre foi um grande importador do que hoje a gente chama de commodities, porque ela tem necessidade. Os Estados Unidos não tinham, e isso gerou um ajuste de preço, e os preços caíram, e entenderam aquilo como um fenômeno, como se fosse uma característica inata daqueles bens, que é um problema de economia muito sério, quer dizer, a gente teria que voltar para as questões de teoria de valor, eu não acredito muito nessa hipótese, porque bens não tem características inatas que dêem valor a ele. Então, essa outra história não vale a pena entrar, só para caracterizar o que era a economia brasileira, o clima da economia brasileira no pós-guerra, e um debate que foi muito importante naquela época, do Roberto Simons com o Eugênio Goudin, eu gosto muito do Eugênio Goudin, talvez tenha sido o único economista liberal do Brasil, por todo o século XX quase, se vocês prestarem atenção, todos os outros em algum momento cederam aí a planejamento, essa coisa toda, o Eugênio Goudin ficou sozinho muito tempo. Então, se você olha esse esforço, o Brasil acabou sendo um exemplo interessante de um esforço de criar uma economia a partir de planos de governo, quer dizer, o governo brasileiro, controlado por alguns intelectuais, alguns pensadores que tinham essa ideia da necessidade de criar uma indústria, eles convenceram a sociedade brasileira, convenceram o governo a seguir esse caminho. E os primeiros resultados foram extremamente positivos, no sentido de que a economia brasileira cresceu muito. Então, isso foi um sistema que foi se autoalimentando. O processo de industrialização trazia crescimento, o crescimento dava confiança para continuar. Talvez o momento mais simbólico desse processo tenha sido Juscelino Kubitschek com seu plano de metas, quer dizer, o Juscelino é o presidente que mudou a capital, é o presidente que fez 50 anos e 5, é o presidente da indústria automobilística, se vocês param para pensar, talvez tenha sido o auge, se a gente combinar, econômico e político desse conceito das metas do Estado, do grande planejamento por parte do Estado. Mas o processo continuou, o que aconteceu foi que nos anos 80 você começa um outro período da economia brasileira, onde houve um colapso completo desse processo. Então, toda aquela maravilha que tinha se visto no Brasil durante o período imediatamente posterior à guerra, ela começa a se desfazer e o Brasil entra numa crise, que é uma crise que até hoje tem reflexo, quer dizer, o modelo de crescimento brasileiro, ele colapsou completamente, nos deixando estagnados, sem crescimento, na realidade a economia brasileira até encolhe em alguns períodos, e, ao mesmo tempo, um desequilíbrio macroeconômico absurdo que foi refletido na hiperinflação. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, eu vou tentar aqui botar a imagem para que fique, para que dê para ver o que eu estou querendo passar para vocês. Não sei se o gráfico está aparecendo, mas eu estou tentando botar um gráfico que vai até 1980, vocês percebem, se não estiver aparecendo, você me avisa, está ok? Está aparecendo. Até 1980, você vê claramente o crescimento, essa linha azul, é o PIB per capita brasileiro, e as setas estão marcando esse período. Isso é um gráfico que eu sempre gosto de mostrar para os meus alunos de economia brasileira e de outras disciplinas aplicadas. Economia brasileira, eu resolvi assumir agora, esse semestre, e já mostrei para eles. Mas sempre que eu dou palestra, seminário. E a ideia é essa, é mostrar bem claro o que eu estou falando. Quer dizer, são duas retas, são duas histórias completamente diferentes. É como se em 1980 nós tivéssemos virado outro país. Deixou de ser o Brasil que a gente vivia até lá, que era um Brasil que crescia, um país que só crescia, e passou a ser um país estagnado. O meu ponto, e eu vou tentar passar essa ideia para vocês, é que isso não foi por acaso. Isso aconteceu, quer dizer, essa estagnação posterior à década de 80, ela é consequência direta do procedimento que a gente fez antes, daquele crescimento. E vou tentar convencê-los também de que hoje nós estamos vivendo uma escolha muito parecida com a escolha daquela época, e que o caminho que a gente pode estar tomando, ou que pelo menos a gente começou a tomar, a partir de 2006, e se intensificou em 2010, pode nos levar a outra crise das proporções dos anos 80. Então, essencialmente, é essa conversa que eu queria ter com vocês hoje. É mostrar para vocês a economia brasileira, fazer um pouco esse painel de como nós chegamos até aqui, e daí a gente se entra na discussão atual e o que eu considero que são os perigos da economia brasileira. Aqui são só números, só para ilustrar aquele gráfico, não sei se são tão necessários. E aqui tem outro mapa, esse conjunto de mapas que vocês estão vendo, eu gosto muito dele, porque ele faz o contraponto à discussão. Infelizmente, a gente não tem esses dados para o período anterior, aos anos 90, mas ele mostra que, apesar do não crescimento, do crescimento muito baixo da economia brasileira, do ponto de vista do desenvolvimento humano, conforme medido lá pelo indicador da ONU, e eu não sou daqueles que gostam de questionar indicador, indicador a gente respeita, o Brasil tem melhorado em termos de bem-estar. Então, nós tivemos um período, que eu gosto de chamar período das reformas, que foi um período que pega meados dos anos 90 e entra e vai até 2006. Em 2006 começa uma transição contra reformas. Em 2010, eu acredito que é o fim do período de reformas, de vez, já no atual governo, esse período ele conseguiu melhorar muito a vida dos brasileiros. Eu acho que esse mapa fica bem claro. Em 1991, você vê que o mapa é completamente vermelho, o que significa um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Em 2000, você já vê manchas laranjas e amarelas, mostrando o índice, o desenvolvimento que está indo para médio. E se você olha o mapa de 2010, sumiu, né? O ponto vermelho virou manchinhas espalhadas em regiões específicas, talvez muito mais associadas a questões climáticas ou problemas muito específicos da região. O Brasil deixou de ser um país de índice muito baixo, ele é um país com grandes áreas, com índice alto, que é o verde, e algumas áreas, e a maior parte, médio, que é o amarelo. Então, o que eu acredito é que essa história não acontece por acaso. O que tem no Brasil, até os anos, nesse período de crescimento, basicamente foi feito o seguinte, o governo brasileiro adotou uma estratégia que é chamada de substância de importações, onde o governo escolheu setores que iam se desenvolver no Brasil. Então, voltando ao Juscelino, que eu acho que foi o presidente que mais marcou essa lógica, o Juscelino dizia, olha, a gente quer construir carro no Brasil. E aí você chegava para a multinacional que produzia carro e dizia, você quer produzir carro no Brasil? E eles respondiam que não, que não tinha interesse, o Brasil não tem capital humano, o Brasil não tinha as melhores condições para implementar aquela indústria. Mas aí o governo devolvia o seguinte argumento, dizia assim, olha, se você não vier produzir aqui, eu te proíbo de vender aqui. E se você vier produzir aqui, eu vou te dar crédito subsidiado, eu te dou terreno, eu vou te dar uma série de facilidades que vão compensar o que nós não temos. E aí a indústria acabava vindo, porque passava a ser um bom negócio. O problema que tem nessa estratégia é que ela funciona quando é um país muito pobre. Num país muito pobre tem mão de obra e capital que estão sem condições de ser utilizados. Eles não podem ser utilizados porque não tem oportunidade de investimento. Então eu estou falando daquele cara que está na agricultura de subsistência, eu estou falando daquele investidor que a única opção dele é de investir em terras ruins, porque as terras boas já estão utilizadas. Então você tem esse potencial. Então você traz o capital estrangeiro, se junta com o nacional, que não tinha para onde ir, e começa a empregar mão de obra. Basta ver nos anos 70, que foi o último fôlego desse modelo, pela imigração brutal de mão de obra do Nordeste para o Centro-Sul, você tem esse crescimento. Só que é um crescimento que eu comparo muito com o da China de hoje em dia. É um crescimento que a gente não sabe para onde vai, porque falta nesse crescimento o que é o motor do crescimento das economias modernas, que é a inovação, a capacidade de inovar, a capacidade de criar, de criar novas tecnologias ou incorporar novas tecnologias de forma eficiente no processo produtivo. Então você fica com um modelo onde ele usa fator, ele usa capital, ele usa trabalho, mas ele não consegue transformar a tecnologia existente, ele não consegue criar uma dinâmica própria de desenvolvimento. E aí vem a questão central, né? Por que que não consegue? O que a gente tem na literatura, uma literatura jovem, é uma literatura que está longe de estar sólida e que a gente possa ficar muito confiante, mas já tem, já tem fortes indícios de que essa inovação, esse incentivo para que as pessoas criem e comecem a desenvolver tecnologia, comecem a criar novos produtos ou incorporar novas produções, ela tem muito a ver com a liberdade. com a liberdade do indivíduo saber o seguinte, olha, se eu tiver uma boa ideia, eu vou ficar rico. Então, o exemplo moderno, esse exemplo se repete nos Estados Unidos, você vai desde o século XIX, os Estados Unidos sempre teve esse grande empreendedor criativo, polêmico, mas que acaba ficando milionário. O atual, quem está com esse título hoje, recentemente, era o Steve Jobs, falecido Steve Jobs, mas ficou a nossa ideia daquele cara que criou uma grande fortuna para a empresa dele, não porque ele tinha bons contatos ou porque ele conseguia um trâmite especial no governo americano. Depois, ele pode até ter conseguido um pouco isso e apelado para essas questões jurídicas. Até o pessoal sempre fala que a Apple, mais recentemente, está gastando mais com advogado do que com engenheiro. Mas se você pega a história, o começo da coisa, não, é um jovem, com ideias boas e com condições de criar essa ideia. Aí você imagina a mesma coisa no Brasil. O Steve Jobs tentando criar a Apple dele no Brasil, ou o Bill Gates tentando criar a Microsoft, você pode ir voltando e pegando todas as grandes empresas que foram criadas nos Estados Unidos, desde lá, desde o século XIX, dos barões, eles sempre teriam que enfrentar o interesse estabelecido que está representado no governo. Como é que é isso? Eu tenho uma ideia de tecnologia, a minha tecnologia vai trazer problemas para algumas empresas, algumas empresas que estão bem estabelecidas. Então, só para ficar no exemplo moderno, que eu acho que fica mais interessante, o Jobs vai lá e diz, olha, eu estou criando um sistema e esse meu sistema tem um potencial de revolucionar o setor de informática. E aí, supõe que tem um equivalente ao BNDES, que é o banco que concentra quase todo o financiamento ao investimento no Brasil, e esse equivalente ao BNDES, ele simplesmente, no conselho, está lá o Bill Gates. Ou então, o Bill Gates financiou a campanha do político que controla o BNDES. Mas o que vai acontecer? Bom, o BNDES não vai querer financiar o Jobs, não vai querer pelo pior dos motivos. Se o Jobs estiver certo, ele derruba o Gates, mas o Gates é o cara que está bancando o financiamento da campanha. Então, o que deveria ser a disputa econômica, o que deveria ser o processo dito de destruição criativa do mercado, passa a ser a disputa política. Ele passa a funcionar nos bastidores do governo. E nos bastidores do governo, quem ganha não é quem tem a melhor ideia. Quem ganha não é quem é mais eficiente, quem ganha não é quem é mais produtivo. Quem ganha é quem paga mais. Ou quem está mais disposto a pagar mais o turismo de plantão. Então, você cria um sistema econômico, voltando agora aos anos 50 no Brasil, que é um sistema econômico que funciona até um certo ponto. Ele fatalmente, no momento que o capital já estiver mais ou menos aplicado na indústria, e que os trabalhadores já estiverem trabalhando em setores não de subsistência, vai parar. A coisa vai parar de andar. Não tem aquele mecanismo que proporciona uma economia de mercado, que é eu, vocês, alguém aqui que está vendo a nossa conversa, esse cara que ninguém sabe quem é, que não tem uma família rica, não tem contato no governo, mas tem uma excelente ideia. Então, aquela parada lá de 1980, as pessoas sempre associam a crise de dívida ao problema, mas eu acho que não. Eu acho que a crise da dívida já foi uma consequência de você tentar manter o crescimento sem ter o sustento do crescimento, que é essa inovação. Então, nesse sentido, essa questão da liberdade, ela passa a ser central na discussão da economia brasileira. E é relativamente fácil perceber isso que eu estou dizendo, vou botar aqui mais um par, um par de gráficos, para vocês verem que essa decadência da economia brasileira, ela acontece, é um problema muito brasileiro. Esse gráfico que vocês estão vendo agora é o PIB, é a renda brasileira média, o PIB per capita, como proporção dos Estados Unidos. Se fosse uma crise mundial, que começou em 1980, o que nós teríamos era que a economia brasileira ficaria estagnada, mas ou crescendo ou parada em relação aos Estados Unidos. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu em 1980 foi uma decadência relativa da economia brasileira. Ou seja, aquela estagnação que nós vimos, que está aqui na minha segunda setinha, era uma estagnação do Brasil. Ela não é uma estagnação mundial. Não foi que os Estados Unidos, não foi que o mundo parou de crescer, como às vezes acontece em alguns momentos críticos da história. Quem parou de crescer foi o Brasil. Mas também não foi só o Brasil que parou de crescer. Essa decadência do século XX, ela é um fenômeno latino-americano. Eu estou com quatro países aqui no gráfico, que vocês estão vendo, porque se eu botar, sei lá, 10, 12 países, vai ficar ruim de ver o gráfico. Mas vocês podem fazer depois, se quiserem, o gráfico com vários países, vocês vão ver sempre a mesma história, a história de decadência. Aqui é todo mundo, o PIB em relação aos Estados Unidos. Então, se você pegar a Argentina, a Argentina em 1950, a renda dela era 60 e poucos por cento da renda americana. A Argentina no começo desse século, ela era mais rica do que muitos países europeus. O argentino médio, ele tinha uma renda maior do que, posso estar enganado aqui, mas acredito que maior do que um francês médio, para vocês terem ideia. Isso no começo do século XX. E aquilo lá, olha como é estranho, aquilo lá que gerava uma renda, que deixava a Argentina um país de primeiro mundo, de uma hora para outra passou a ser mal visto. As pessoas diziam, olha, a Argentina é pobre porque ela não tem indústria. Muito embora a renda da Argentina fosse muito alta, é uma renda, aqui está, já aqui em 1950, está em 60 e poucos por cento da renda americana. Não tinha nada de pobre a Argentina. Mas convenceram a Argentina a abandonar essa economia, que era uma economia que gerava riqueza, e entrou nesse sistema igual ao Brasil, do governo, criando um processo de industrialização. O resultado é desastroso. A Argentina entra em queda livre por quase 40 anos e tem uma recuperação modesta, volta a cair. E essa recuperação recente, ela é muito questionável. Vários institutos questionam os dados argentinos, da presidente Kirchner. Então, nem essa recuperação recente a gente sabe se é tão verdadeira. Aqui não está tão recente. O gráfico vai até 2008, mas tem uma recuperação mais forte no finalzinho da série. Mas é muito questionável. A gente não pode confiar. E de toda forma, mostra-se o desastre argentino. E eu sempre brinco, o problema da América Latina não é o Brasil virar argentino. O problema é a Argentina virar Brasil, que é o que está acontecendo. Se vocês olharem o Brasil, que é o vermelhinho, ele tem aquela elevação, que vem para mim do fato dele ser muito pobre, percebam que o Brasil, a renda dele ficava abaixo de 20% da americana, sobe até 30% e depois cai. de tal forma que o outro é o México, também a mesma história de subir e cair. O único que consegue mostrar uma tendenciazinha de subida mais longa é o Chile. E o Chile, ele é conhecido por ter sido a exceção, a regra. Quer dizer, se você pensa no Chile, a gente sempre pensa no Chile como exceção à regra. Esse próximo gráfico explica o que eu estou querendo dizer. As duas séries lá em cima, a do meio é a renda per capita e a de cima é o capital trabalho no Brasil. E a de baixo que fica parada é a produtividade, é a eficiência. Então, está um exemplo muito claro de uma economia que não cresce por conta do que devia crescer, que é a eficiência. O solo estima, nos Estados Unidos, dois terços do crescimento americano seja devido à eficiência. Ele estimou isso ali no final dos anos 50. Enquanto que no Brasil, a eficiência não responde por quase nada do crescimento. É o reflete dessa economia quase planificada. É o reflete de uma economia em que dominar o Estado vai ficando tão importante, mas tão importante, quer dizer, quem manda no governo passa a ser uma coisa tão central, mas tão central, que no limite o Brasil, assim como quase todos os países da América Latina, a própria democracia colapse. Porque passa a ser impensável para o empresário, passa a ser impensável para a parte da sociedade, a simples possibilidade de não ter o Estado. Você conseguir... Como que eu vou conseguir viver sem o Estado? Percebam que nos Estados Unidos você tem uma disputa política muito tensa hoje em dia, mas você não tem tantos empresários, hoje em dia tem mais hoje do que tinha 50 anos atrás, mas você ainda não tem setores e mais setores que dependem única e exclusivamente da boa vontade do governante. Então você olha hoje, se um presidente novo, supõe que a oposição ganhe o governo no Brasil, e essa oposição resolve romper com as empresas que estão sendo beneficiadas pelo governo hoje, nós vamos ter falência em massa. Algumas das maiores empresas brasileiras vão falir. Recentemente nós vimos a Odebrecht, que é uma construtora gigantesca, e que basicamente presta serviço para o governo, quer dizer, ela tem setor privado também, mas trabalha muito para o governo, recebe muito dinheiro, ela está reclamando que está com dívida, que não está com problema, é sempre essa pressão. Aí tem o Friboi, que é outra empresa brasileira muito grande que está nessa discussão, para não falar das estatais. Então você tem um modelo de economia que em vez do vencedor ser o mais eficiente, ser o mais produtivo, o inovador, o vencedor é quem captura o Estado. E não é à toa que você gerou essa crise da própria democracia lá na frente. Então eu avalio que isso, que a economia a gente chama de desenvolvimentismo, que é essencialmente o governo tocar as rédeas do desenvolvimento, no limite ele comprometeu a própria democracia aqui na América Latina, que é as pessoas começam a ter muito medo de perder o Estado. Os empresários estão dispostos a financiar qualquer pessoa desde que essa pessoa garanta o poder do Estado. Não é muito diferente do que Hayek dizia lá no caminho para a servidão, em outros momentos, mas eu acho que o caminho para a servidão é muito referencial para isso, que ele dizia, olha, você não vai ter liberdade econômica sem liberdade política e vice-versa. Então quando a gente tentou criar o nosso sistema no pós-guerra de liberdade política, uma democracia, mas uma democracia com pouquíssima liberdade econômica, porque você não podia importar automóvel, você não podia, no começo você não podia importar ioiô, quer dizer, na época do Dutro teve uma discussão do ioiô, você não podia fazer isso, você chegou a ter várias taxas de câmbio simultâneas aqui no Brasil, então se você quisesse importar um bem que fosse considerado importante, você teria um tipo de câmbio favorável, mas se você quisesse importar um bem que o governo considerasse estratégico, aí o câmbio era outro, bastante desfavorável para você. Então quando você cria todo esse controle de governo, você acaba com a liberdade econômica, e o fim da liberdade econômica leva necessariamente ao fim da liberdade política naquele raciocínio, que é um raciocínio muito do Hayek, e que eu particularmente gosto muito, acho que se aplica muito ao que aconteceu aqui no Brasil. Foi o fim da liberdade econômica, num regime de democracia, que nós tivemos no final da guerra, mas que acabou inviabilizando a própria liberdade política e comprometeu o país nesse sentido. Então é uma história que, eu tenho pesquisado esse tema, eu tenho mais de 10 anos pesquisando a economia brasileira, a economia da América Latina, tentando montar esse quebra-cabeça, porque tem algumas coisas que deixam a gente se entender muito bem, a produtividade do Brasil não era tão baixa nos anos 50, como é que você explica isso? Isso realmente é difícil de explicar, até que você começa a entender esse processo de transferência de mão de obra, de transferência de capital, que realmente ele aumenta a produtividade mensurada. Não é aquele ganho de produtividade, de inovação e de adoção tecnológica. É simplesmente o seguinte, o cara estava parado, sem fazer nada, ele entra, ele entrou como o peão da construção civil, mas agora ele está produzindo. Então ele ficou muito mais produtivo. Tem um aumento significativo de produtividade do cara. E é isso que a gente viu lá nos anos 50, 60. Quando todo esse pessoal começa a entrar, a produtividade começa a cair, porque você está incorporando essa mão de obra, que não é qualificada, a história vai começando a fechar uma história de uma economia quase planificada, que é a economia brasileira. E um processo de quase planificação, que é o contrário da sabedoria comum, ela se intensifica nos anos 70. Quer dizer, existe uma certa sabedoria comum de que nos anos 70 teriam sido feitas uma guinada liberal, muito por conta das reformas no campo dos e dos bulhões, que realmente tiveram inspirações, no sentido de racionalizar o sistema tributário, falo das reformas de 67, no sentido de introduzir o Banco Central, e toda essa discussão foram boas, foram reformas interessantes, mas que, no fundo, não tinha nada de liberal. Se vocês pegarem o plano de ação estratégica do governo, que é o primeiro plano do regime militar, mas é um plano de planejamento central quase socialista. Os caras dizem, olha, esse setor vai ter que investir tanto, aquele setor vai produzir tanto, é aquele conceito de o planejador, o responsável da economia, ele diz o que vai para a indústria, o que vai para a agricultura, o que vai para o setor A, B ou C. Então, na realidade, era uma reação política a uma visão de extrema esquerda, mas era uma política econômica que tinha muito, confiava muito no planejamento, com muito esse sentimento de planejamento. Por isso que tem muita gente, eu, inclusive, que compara muito o atual governo da presidente Dilma ao governo Geisel, um governo centralizado, um governo que acreditava no seu poder de induzir a economia. E assim como o governo Geisel acabou gerando para a gente um desequilíbrio macroeconômico, que virou uma crise brutal nos anos 80, o governo Dilma, se não for controlado, e eu sou, nesse sentido, eu sou um pouco mais otimista que alguns amigos meus, eu acho que depois, a partir do ano passado, meado do ano passado, o governo Dilma, ele deu uma guinada, ele ficou com medo, sim, do povo na rua, e ele começou a repensar o que ele estava fazendo, mas é um governo que pode deixar vários desequilíbrios, menos do que o outro, porque passou menos tempo, mas muito desequilíbrio, e nós estávamos vendo agora a ponta do iceberg, que é o setor de petróleo, e o setor de energia elétrica. Isso é só a ponta do iceberg, do que está sendo feito no Brasil. Estava conversando hoje com um amigo, e a gente estava colocando a seguinte questão, vocês devem estar vendo aí na imprensa, essa refinaria lá de Pasadena, que foi comprada nos Estados Unidos, que a refinaria tem um valor muito mais baixo, e a Petrobras pagou 600 milhões de dólares, parem para pensar no que significa isso, em termos contábeis, a Petrobras tem um ativo, que deve estar lá como um bilhão de reais, um e pouco bilhões de reais, está no balanço da Petrobras como ativo, só que esse negócio não vale isso, isso não vale nem 100 milhões de reais, está em toda a imprensa. Em algum momento que isso foi executado, o rombo vai aparecer. Enquanto a Petrobras tiver aquela refinaria, e disser que a refinaria vale um bilhão, isso não está em lugar nenhum, contabilmente não existe o prejuízo, porque ela está lá colocada como um patrimônio de um bilhão da Petrobras. Agora imaginem, quantas refinarias dessas existem na Petrobras, quantos ativos como esse estão espalhados nas nossas estatais, e o tamanho do problema do ajuste que vai ter que ser feito. Imagina o que a gente ainda vai ter pela frente em relação ao petróleo, que a gente deu esse subsídio, foi um erro dos anos 70, tem um economista aqui em Brasília, que eu gosto muito dele, quase que um mestre aqui para os economistas brasileenses da minha geração, que ele chama Marco Antônio Martins, e ele nos anos 70 e 80, ele teve muita dor de cabeça, porque ele bateu de frente com o governo, inclusive com o Delfim Neto, por dizer que a política de subsidiar preços de petróleo era absurda, ia levar a uma grande crise. Aí você chama o cara de maluco, que não é nada disso, que ele não entende nada, o cara estava vindo de Chicago, trabalhou com o Robert Lucas, quer dizer, um sujeito brilhante, ninguém o levou a sério, muito pelo contrário, ele teve até problemas, prejuízos pessoais na vida dele, por conta de ter alertado, que olha, controlar preços de petróleo vai dar errado. E deu, né? Quer dizer, você criou um problema sério que acabou desaguando numa crise externa, aí a pessoa vai lá e diz, ah, a culpa foi dos Estados Unidos que elevou a taxa de juros. Mas é claro que não foi. É claro que não foi. A culpa é do Brasil que estava endividado sem poder pagar. Se você não cria uma dívida absurda e parte dela por ficar fazendo déficit externo para subsidiar a petróleo, que é exatamente o que nós estamos fazendo hoje, você não tem problema quando os Estados Unidos aumentassem a taxa de juros. O problema ia ser mínimo. Assim como agora, quer dizer, há cinco anos atrás, o governo brasileiro acusava os Estados Unidos de estar inundando o mundo de dólar. E agora o governo brasileiro está em pânico com a possibilidade da inundação acabar. Eles não sabem o que eles querem. Quer dizer, eles não sabem por causa disso, porque estão tentando controlar, tentando planificar. Mas aí, voltando à nossa história, quer dizer, essa série de desequilíbrio que foi construída durante os anos 70, ela cobra o preço dela dos anos 80. E nós passamos uma década completamente sem crescer, uma década estagnada, não é à toa que a gente chama de década perdida, quer dizer, a década do desespero. E essa década perdida, ela fez a gente refletir toda a nossa discussão. Tudo que a gente pensava de economia brasileira foi posto em xeque. Vou botar mais um gráfico aqui para vocês, para que a gente entenda exatamente essa história que eu estou querendo contar. Eu acho que esse gráfico pega muito bem a história que eu estou querendo contar, que é a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro. Ela começa em 1947, o gráfico da indústria de transformação era 11% do PIB. Aí foi aqui que convenceram o Brasil de que ele tinha que se industrializar, de que se ele não se industrializasse, nós íamos virar um país pobre, ia ser uma desgraça, ia ser um horror. E uma vez que fosse construída uma indústria, a indústria tem capacidade de gerar novas tecnologias, transbordamentos, externalidades, toda essa discussão que os defensores da política industrial sempre fazem. E nós acreditamos, e nós fizemos a indústria, o Brasil se industrializou. A gente começa em 11%, como eu falei, em 47%, e em 85% a indústria brasileira era 30% do PIB quase, 27,20%. A pergunta é, por que isso não gerou crescimento? Onde está o tal poder da indústria de criar uma dinâmica própria de crescimento? Ele não aconteceu. Nós fizemos exatamente o que eles pediram, o Brasil fez isso, a um custo altíssimo, e o resultado foi que tão logo a economia entrou em crise e não pôde mais sustentar a indústria, a indústria despenca. Então, abre a economia, aqui nessa primeira queda que tem no governo Collor, dá um pico, dá esse 21,19, é uma queda gigantesca. Essa subida depois é um tanto quanto artificial, esse movimento aqui é muito artificial, porque é o plano Collor que quase destrói a economia, vou falar dos planos mais na frente, mas depois você tem um processo de queda contínua, que vai até mais ou menos 2000, é quando dá um fundo de poço, logo depois de 95. As pessoas acusam o plano real de ser ocupado pelo desmonte da indústria brasileira, é uma acusação que eu não consigo entender, porque o processo vem de antes do plano real, você está culpando, você diz, ah, porque elevou a taxa de juros, valorizou o câmbio, e isso desestruturou a indústria. Não é verdade, a indústria já vinha caindo, a indústria brasileira começou a se desmontar na hora que ela teve que competir. Eu não sei muito a idade da maioria de vocês, imagino que sejam jovens, mas quem estava rapazinho já nos anos 90, eu estava, lembra que a nossa indústria perdia para a da Rússia. A União Soviética, a União Soviética destruída lá, quer dizer, já a Rússia, ela conseguia exportar carro para o Brasil, era um carro chamado Lada, que fez um sucesso danado, todo mundo comprava o tal do Lada. Então vocês parem para imaginar o monstro que nós criamos, nós criamos uma indústria automobilística que não conseguia competir com a indústria da Rússia. A Rússia é desmontada, aquele horror soviético se ia acabando, e a nossa indústria de automobilística não consegue competir com essa indústria. E foi isso que desmontou a indústria. Não foi o câmbio, não foi a taxa de juros, não foi nenhuma política macroeconômica de curto prazo. Eu insisto, o processo de queda da indústria, com exceção desse movimento em torno de 90, que tem muito a ver com conjuntura, ele é contínuo. Ele é contínuo. A indústria volta a crescer um pouco, exatamente no final do governo FHC. Quando você muda o regime cambial e começa a se preocupar com a indústria, depois ela torna a crescer, a partir de 2003, no governo Lula. Ela torna a decrescer, desculpa. Então, assim, não tem como você apontar um culpado numa política de curto prazo, seja ela a banda cambial do primeiro mandato de Fernando Henrique, seja ela a política de metas do presidente, do Armínio Fraga, e depois do governo Lula. Simplesmente, a queda da participação da indústria brasileira não é uma queda, é uma volta ao normal. A indústria brasileira nunca podia ter tido 30% de participação da renda, porque a gente não criou um processo de inovação, um processo de ganho de eficiência que justificassem isso. E, por outro lado, nós temos muita facilidade na indústria extrativa e na agricultura. Então, eu gosto muito desse gráfico que eu estava mostrando, porque ele bota claro o que foi o crescimento brasileiro. O crescimento brasileiro foi esse. Foi mais ou menos como o crescimento da Rússia dos anos 50. Porque aí, algumas pessoas, inclusive alguns economistas brilhantes, o Prêmio Nobel, eles vão lá e dizem meu Deus do céu, a Rússia vai ser a maior economia do mundo. Então, o cara previa que antes da virada do século, a economia russa seria mais rica que a economia americana. E não aconteceu, quer dizer, aconteceu exatamente o contrário. A União Soviética implodiu, porque é a mesma lógica de crescimento. é um crescimento planificado, é um crescimento onde os campeões, eles não são campeões por serem capazes de inovar, eles são campeões por serem capazes de influenciar o governo. Bom, esse desarranjo completo da economia brasileira dos anos 80, da década perdida, ele forçou o Brasil todo a repensar o que era política econômica. E nós começamos um processo de reformas para o mercado, mas que a gente tem que deixar bem claro que foi um processo extremamente tímido, extremamente modéstico. As pessoas dizerem que o Brasil escancarou a economia para o mercado externo é uma das coisas mais levianas que eu ouço por aí afora. A economia brasileira continua sendo uma das mais fechadas do mundo. Ela nunca deixou de ser. A economia brasileira é fechada, era fechada. De fato, o presidente Collor tentou um processo de abertura, não conseguiu, o processo foi revertido, não era um processo tão forte como querem dizer e foi revertido em grande parte já pelo presidente Fernando Henrique. Não foi agora presidente Dilma ou presidente Dilma, não. Já no governo Fernando Henrique você começou uma reversão do processo de abertura da economia, você começou a dificultar a importação de automóvel, você começou a dificultar compras no exterior, isso já no governo Fernando Henrique pela pressão da própria indústria paulista. não é impossível que a própria queda do Collor esteja relacionada a isso, quer dizer, uma pressão de setores industriais. É claro que teve a corrupção, mas a gente tem visto escândalos de corrupções bem mais impressionantes do que o do presidente Collor, sem as mesmas consequências, ninguém sequer pede o impeachment do presidente, enquanto que lá pediu e me parece que além do fenômeno político pode ter sido o último suspiro dessa briga insana pelo Estado que ameaçou algumas empresas, ameaçou muito do status quo brasileiro e acabou levando essa queda. E é engraçado quando eu levo essa análise porque eu acabo ficando, às vezes eu me sinto soando parecido com o Olavo de Carvalho, que é esse cara polêmico da internet, certamente vocês conhecem, e fica uma coisa meio assim, que parece conspiração, mas não é, entendeu? E quando eu vejo ele dizendo isso, eu até me identifico um pouco, porque eu não estou falando que tem uma conspiração das elites, o que eu estou falando é que tem um sistema de incentivo na economia brasileira que faz com que os empresários mais bem sucedidos trabalhem deliberadamente para ter o poder do Estado e eles querem isso por uma só razão, é aí que está o caminho para a riqueza do Brasil, o caminho para a riqueza do Brasil, o Galápia. Inclusive, eu vou depois fazer um comentário sobre essa época das reformas, eu estou revendo um pouco o meu pensamento a esse respeito por conta de um livro chamado Capitalismo de Laços, que eu li recentemente e que bota em xeque as reformas, vai ser um processo que eu ainda estou amadurecendo. Da maneira que eu ainda vejo a economia, o que acontece é o seguinte, o colapso do sistema desenvolvimentista, o fracasso completo daquilo nos anos 80, nos fez adotar essa agenda modesta de reforma. Então, durante os anos 90, a gente fez uma abertura tímida da economia, a gente fez um processo de privatização, eu não vou dizer que foi assim, tão tímido quanto a abertura, mas foi bem menos ousado do que podia ser. Você continuou, o sistema financeiro brasileiro, se você pega os cinco grandes bancos, pelo menos dois são do governo. O Banco do Brasil está aí firme e forte como estatal e a Caixa Econômica está aí. A maior empresa do Brasil até recentemente, a Petrobras, agora recentemente a Ambev ultrapassou, era uma empresa estatal. Então, também não dá para falar em uma economia que foi totalmente privatizada. Se o setor financeiro continua boa parte dele na mão do governo e o setor de energia, no caso do petróleo, está na mão do governo, ainda tem a Eletrobras, que diminuiu muito, mas está viva. As hidrelétricas, muitas estão no governo. Então, a coisa mais importante de uma economia moderna é a energia. tem um artigo que eu gosto muito, From Maltos to Solo, do Ed Prescott, do Gary Hansen, que o argumento deles mais ou menos é isso. Quer dizer, o Maltos era uma economia sem energia, era a economia da terra, boi, gente rodando arado. Solo é a economia do petróleo. Essa revolução de energia que aconteceu na economia, ela tem muito a ver com esse aumento muito grande da nossa renda. Então, o setor de energia está na mão do governo e o setor financeiro, que é um setor também crítico, está na mão do governo. Então, assim, não é nem o Banco Central, não é nem aquela questão de questionar Banco Central, como alguns economistas austríacos gostam de fazer. Estou falando de uma coisa mais básica, os bancos comerciais brasileiros são do governo, notadamente o Banco do Brasil e, na prática, a Caixa também, por mais que a Caixa tenha uma característica diferenciada, e a Caixa é 100% estatal, o Banco do Brasil ainda tem ações, ainda tem um pouco de participação privada. Então, isso não é uma economia de iniciativa privada. É um muito setor importante que está na mão do governo. É um pouco aquela conversa lá do Rodrigo Constantino, que está sempre na internet, que diz, privatiza já. É um pouco por aí. Se você não quiser privatizar, reconheça que você não tem uma economia, exatamente uma economia de mercado. Mas, apesar de ter sido menos do que alguns gostariam, eu também, houve privatização, houve abertura da economia, e talvez mais importante, houve estabilização da economia, estabilidade de preços. Quer dizer, a estabilidade de preços talvez tenha sido a grande reforma da economia brasileira, porque ela permite que o sistema de preços volte a funcionar. Então, ela começa a reorganizar os incentivos. E aí, você pega esse período, o que você vê nesse período? Para desespero dos críticos, para desespero dos que acreditam piamente que mercado gera perda de bem-estar para os mais pobres, de que é preciso um processo de intervenção do governo, o que você vê é um crescimento menor do que o do período de crescimento acelerado, mas muito mais benéfico aos mais pobres. O que você vê é um processo enorme de inclusão. E não é só a Bolsa Família, não. Não adianta achar que a nova classe média... A nova classe média não tem nada a ver com a Bolsa Família. Quem ganha a Bolsa Família não está. Nem nessas medidas aí do governo, essas medidas estranhas que o governo faz de classe média, na realidade não é estranho, é uma medida puramente estatística, mas que não é aquele nosso conceito tradicional de classe média, isso não tem nada a ver com a Bolsa Família. A Bolsa Família tem a ver com a miséria extrema, tirada da miséria extrema. Essa nova classe média ela aparece porque o pouco de sopro que deram para a economia brasileira se organizar como uma economia livre, ele começa a fazer força, ele começa a aparecer com força, quer dizer, é uma coisa impressionante, você bota um pouquinho lá do adubo, um pouquinho da liberdade econômica, basicamente em permitir que as pessoas possam ver preço, conheçam preço e você tem uma inclusão dos mais pobres, porque na realidade os que acham que os mais pobres dependem de algum tipo de transferência para viver, eles estão subestimando essas pessoas mais pobres. Essas pessoas mais pobres elas são muito capazes, ali o cara às vezes não tem educação formal, ele não tem as facilidades que alguns de nós tivemos, eu tive, mas ele tem uma capacidade incrível de criar, ali tem muita gente brilhante e se você dá oportunidade o cara cresce e é isso que tem mostrado várias experiências e o resultado mostra, é impressionante ver e eu gosto de provocar com esses números, eu tenho um blog onde uma vez eu botei um post com essa provocação, algumas pessoas ficaram muito bravas porque eu disse isso, mas é impressionante ver com isso que chamam de era de financiarização do mundo, de neoliberalismo e todos esses nomes que tentam ser pejorativos a essas reformas que, insisto, foram tímidas na direção do mercado, o que você vê nas regiões pobres do mundo é redução de pobreza. Quando você vê alguém falar, nunca houve tanta pobreza do mundo, isso é uma meia verdade, nunca teve tanta pobreza porque a população aumenta, aí tem mais pobre, você quer comparar a população de hoje, mas se você pegar proporcional à população, nunca teve tão pouca pobreza no mundo, essa é a verdade que a gente vive e isso está associado a esse sopro de mercado que permitiram em todos os lugares. Então, você tem no Brasil, a partir dos anos 90, essa ideia de que é preciso reformar o Estado no sentido de dar um pouco mais de liberdade, volto a dizer, foram reformas incompletas, foram reformas, algumas mal feitas, mas que mesmo assim conseguiram criar uma nova dinâmica na economia brasileira que começa a crescer, que começa a crescer de forma modesta e começa a ter melhores indicadores sociais. Até que você chega ao período de 2003, e aí em 2003, deixa eu passar outro gráfico para vocês, talvez bagunça um pouco, eu vou tentar primeiro botar o gráfico, porque ele está meio perdido, mas é um gráfico interessante. que está aqui, ele mostra a questão do preço das commodities para a gente ver exatamente o que aconteceu em 2003, a gente vai conseguir ver direitinho aqui o que aconteceu em 2003. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele mostra o preço das commodities no mundo desde 1900. E se vocês repararem o período mais escuro, esse gráfico é um gráfico feito pela Marquise, é uma consultoria global, não tem nada a ver com o Brasil, não foi nem o inimigo do governo que fez esse gráfico, não. Se você observar, a partir de 2000, e principalmente a partir de 2003, você tem uma disparada no preço das commodities. O preço das commodities começa a crescer como nunca se viu. Em 2010, 2011, que é o último ano, era um pico que foi o maior valor de preço de commodities na série inteira. Então, aquela foi maior, as commodities estavam mais caras do que no começo do século. Isso porque a gente fez uma política tomando como base uma teoria que garantia que o preço das commodities ia cair durante o século. Ele subiu. Não é uma subida sustentável, é uma subida estranha. Mas essa subida que coincidiu com 2003, ela criou uma ilusão de crescimento muito maior do que o que devia ter. Eu acredito que era natural mais crescimento no Brasil e por conta das reformas e mais inclusão. Mas o que se viu foi muito mais do que se esperava. E isso gerou um benefício político muito grande para o governante que estava no poder, no caso, o presidente Lula. Quer dizer, ele acabou sendo extremamente beneficiado por uma combinação de situações externas que, assim, foi um céu de brigadeiro para a gente. Commodities, que é o que a gente exporta, o preço dispara e capital, que é o que o Brasil importa, o Brasil está sempre trazendo poupança do exterior, o preço despenca. No período anterior à crise e depois, no período posterior à crise, continua baixo. Então, o Brasil, é o mundo dos sonhos do Brasil, é commodities caras e taxa de juros mundiais baratas. E nós vivemos isso no começo do século XX. Nós tivemos o começo do século XX nesse rumo. E aí vem o que eu considero um pouco a desgraça da economia brasileira nesse começo do século XX, porque ao invés da gente aproveitar isso para fazer uma série de reformas importantes que precisavam ser feitas, ou seja, vamos aproveitar que o mundo está tão bom para a gente e vamos fazer reforma da Previdência, que até agora não está resolvida. A gente tem uma bomba relógio de Previdência. Vamos fazer, acabar de vez com esse sistema de financiamento muito fincado em BNDES e coisa do tipo. vamos começar a deixar as empresas terem que competir, abrir mais a economia, fazer uma abertura mais intensa da economia. Tudo coisa que gera perda de bem-estar para alguns grupos, quer dizer, você quando abre a economia, você quando diminui a regulamentação do mercado de trabalho, é difícil pensar um período melhor para flexibilizar o mercado de trabalho do que a primeira década do século XX, XXI. Porque como a economia estava crescendo, muito por conta desses fatores externos e um pouco por conta das reformas, o cara que perdesse emprego no processo de reforma, ele ia conseguir se recolocar. Quer dizer, os salários iam estar subindo e às vezes ia conseguir um emprego melhor. Então você não teria o custo social do desemprego pelo crescimento da economia e você não teria a perda de renda, que tem um problema muito grande também, você diz estrutura da família, todas essas coisas ruins. Mas você não teria nenhuma dessas duas coisas pelo simples fato de que a economia estava num processo de crescimento. E nós não fizemos, quer dizer, a gente não reformou o mercado de trabalho, a gente fez, a única reforma que a gente fez foi a do funcionalismo público, ainda assim fez em 2003, demorou 10 anos para se regulamentar. Toda essa série de reformas que a gente podia ter feito com tudo a nosso favor, nós deixamos de fazer. E pior, a partir de 2006, e eu marco 2006 como ano, tem alguma polêmica aqui, mas 2006 é o ano do PAC. Então, a partir de 2006, com o PAC, o governo brasileiro retoma o discurso de que cabe ao governo liderar o processo de crescimento e desenvolvimento. O PAC é isso, o PAC não é só um programa de investimento, o PAC não é só, existem investimentos públicos que precisam ser feitos e nós vamos fazer. O PAC é muito mais do que isso, o PAC é uma tentativa clara do governo conduzir o crescimento da economia brasileira, dizer o que é importante, o que não é importante, o que é que tem que ser investido, o que é que não tem que ser investido. Então, assim, você retomou o espírito desenvolvimentista com o PAC. Uma coisa é retomar o espírito, outra coisa é implementar. Em 2008, nós tivemos a crise e a crise teve esse lado muito ruim para a gente que foi, a crise teve esse lado muito ruim para a gente que foi, além das perdas de curto prazo da crise, a mentalidade pró-desenvolvimentismo voltou com toda a força. Então, aquilo que tinha acabado, ou sido superado nos anos 90, retomou. Tem um economista que eu gosto muito, William Easterly, o nome dele, ele lançou recentemente um livro que eu recomendo a todos que se interessam por economia a ler, chama A Tirania dos Experts, The Tining of Experts, que é maravilhoso o livro, assim, eu sei que vocês do EPL, vocês têm um certo carinho pela escola austríaca, eu não sou austríaco, eu sou cearense, mas eu tenho um certo respeito, mas eu me identifico muito mais com o que a gente chama de economia neoclássica, mas ele faz um, o debate que não houve entre o Hayek e o Myrdal, e que ele diz, olha, aquele prêmio Nobel, aquele prêmio Nobel podia ter marcado um grande debate, de um lado, o homem que acreditava no planejamento, no desenvolvimentismo, na força do Estado, Myrdal, e no outro lado, o Hayek, o homem que acreditava na liberdade. É maravilhoso o capítulo, eu recomendo mesmo que vocês leiam, porque é uma leitura imperdível para quem gosta desses temas de economia, desenvolvimento, crescimento econômico. Mas então, naquela época, o Easterly fez um comentário que calou muito fundo para mim, como brasileiro, como economista do Brasil, eu já estava, eu já tinha tido a minha experiência no IPEI em 2008, já estava na UNB, então eu já conhecia um pouco o Brasil, como maduro, quer dizer, trabalhando na economia brasileira, moro em Brasília, então tenho muito contato com as pessoas que estão no governo, e aquele depoimento dele, ele falou o seguinte, a maior vítima da crise não vai ser as economias desenvolvidas, a maior vítima da crise vão ser os países em desenvolvimento, e particularmente nós aqui na América Latina, por quê? Porque esses países passaram 50 anos para tomar coragem e apostar no mercado, na hora que eles estão fazendo isso, tem uma crise de mercado e você vai estar ressuscitando o discurso do desenvolvimentismo, você vai estar trazendo de volta as ferramentas do desenvolvimentismo, e foi exatamente isso que aconteceu no Brasil, quer dizer, quando veio a crise, o BNDES começou a voltar como super o gerente da economia brasileira, o BNDES, ele tinha um total de ativos, agora a minha memória está falhando, mas abaixo de 100 bilhões, era o volume de empréstimo do BNDES, em 2008, hoje já está acima de 450 bilhões, quer dizer, em cinco anos o BNDES botou mais dinheiro na praça do que ele tinha posto nos dez anos anteriores se bobear, pelo menos para fazer o estoque, então você voltou com muita força o próprio discurso do presidente Lula, se você pega o Lula do primeiro mandato, ele faz um discurso muito mais de olha, eu revi meus conceitos, eu vou apostar no mercado, pode ser mentira, eu não estou dizendo que é verdade não, eu não entendo de política, eu não quero entrar nessa seara, eu só quero dizer o seguinte, verdade ou mentira, ele fazia o discurso de que era preciso apostar no mercado, e aí quando você chega agora, depois desse período, é um discurso de eu sempre neguei o mercado, é um discurso do triunfo do Estado, e isso foi péssimo, e nós vamos pagar isso caro porque o ponto do isso ali era, as economias ricas mais cedo ou mais tarde elas vão voltar para o seu rumo natural, os Estados Unidos não vai ter um BNDES por conta dessa crise, nada disso vai acontecer, vai ter problema, vai ter briga, vai ter algum sofrimento, mas elas voltam, lá é que pode ser que a gente tenha saído de verde desse caminho, na época me calou muito fundo, eu achei que ele tinha um ponto muito forte, não gerou muita discussão essa declaração dele, mas eu registrei, e a partir daí eu fui ficando mais neurótico, eu lembro que em 2009 eu participei de um seminário onde tinha alguns economistas muito destacados, alguns que estão no Ministério atual, e eles diziam de como o Brasil tinha sido brilhante no combate à crise, de como o Brasil não tinha sido afetado pela crise, e eu disse, olha, vocês estão errados, na realidade a gente está adiando o problema, o Brasil está comprando o período de crescimento, mas nós vamos ter uma estagnação breve, e eu era bem minoria, tinha alguns colegas que estavam pensando como eu, mas era muito minoria, em 2010, quer dizer, um ano antes da economia voltar a estagnar, a economia voltou a estagnar em 2011, a gente está patinando, em 2010 eu estava num debate no IPEA com um técnico BNDES, muito antigo, e quando eu fiz a minha previsão de que o crescimento ia parar, de que talvez fosse o último ano de crescimento, 2010, e foi, ele discordou e ele falou o seguinte para mim, ele falou, professor, eu vou lhe dar uma informação que talvez o senhor não tenha, esse ciclo de investimento que nós estamos vivendo agora é o maior dos últimos 30 anos, ele tinha mais de 30 anos no BNDES, então ele conhecia, ele falou, a última vez que eu vi tanto investimento lá no BNDES tem 30 anos, e eu respondi para ele, eu disse assim, só queria que o senhor lembrasse uma coisa, 30 anos atrás nós estávamos em 1980, era 2010, 30 anos atrás, e gerou um mal estar no auditório, mas era isso mesmo, quer dizer, esse super investimento financiado pelo governo, isso não quer dizer nada, isso é a gente querendo aproveitar dinheiro barato, se eu tivesse acesso ao BNDES, eu também ia lá botar projeto de investimento, a taxa de juros do Brasil é altíssima, você pode pegar juros a subsidiados, por que não? Quer dizer, uma conta de bar aqui, sem os detalhes necessários, vocês podem pensar o seguinte, o governo pega dinheiro emprestado a 10%, já está um pouco mais, mas para facilitar a conta, e emprestar 5% no BNDES, então se tem 450 bilhões do dinheiro no mercado, nós estamos gastando por ano 20 e poucos bilhões só para subsidiar os empréstimos do BNDES, eu estou supondo aqui que todo mundo vai pagar o seu dinheiro ao BNDES, eu estou pensando que o BNDES não vai ter perda de capital com ações como teve no caso do Grupo X, ainda assim, quer dizer, se tudo der certo, nós estamos falando de 25 bilhões por ano, de 22 bilhões por ano de o que eu chamo bolsa empresária, só para vocês terem ideia do tamanho disso, o Bolsa Família custa isso, é 22 bilhões por ano, 23 agora estão estimando o Bolsa Família, então o que é o maior programa social do Brasil, o exemplo do mundo, ele custa o que se custa de subsídio a indústria do Brasil, e é claro que as pessoas vão brigar desesperadamente por esse subsídio, que é o que nós estamos vendo agora mais uma vez em toda essa discussão política, então essa retomada do conceito do desenvolvimentismo que começa em 2006, aprofunda em 2008 por conta da crise e da tal resposta bem sucedida, não sei se vocês viram, agora recentemente até o Krugman resolveu entrar nessa discussão e dizer que o Brasil está muito bem, não tem nada de vulnerável, que o único perigo do Brasil é a China, eu respeito um economista com prêmio Nobel, ele tem um brilhantismo impressionante, mas a última vez que ele falou isso na América Latina foi da Argentina, eu até botei lá antes de ontem, quando eu vi a declaração no meu blog, eu botei lá, eu disse assim, olha, esse cara está de brincadeira com a gente, porque em 2012 ele escreveu, ele usou a Argentina como exemplo, o contra-exemplo éramos nós, ele dizia assim, olha, o Brasil está mais ou menos, mas aqui a Argentina está todo mundo criticando, a Argentina também não porque é o Brasil, quem devia estar no BRICS era a Argentina, ele fez esse carcel todo defendendo a Argentina para agora a gente está vendo uma crise declarada, o próprio governo argentino já reconheceu que é crise, mudou a política cambial, fez toda aquela confusão que os argentinos sempre fazem quando tem crise, então assim, o discurso, a ideologia da intervenção, ela está presente de novo, ela está presente de novo, e o último passo nesse caminho não no sentido de último da caminhada, mas o último que foi dado até o governo ficar com medo e reverter foi a ideia de que o câmbio tem que ser colocado para proteger a indústria, a ideia aqui é a seguinte, você tem que desvalorizar o câmbio para que o custo das empresas brasileiras, principalmente o custo de mão de obra, ele caia em relação ao resto do mundo e assim a gente possa competir com as empresas do exterior, isso é desenvolvimentismo puro, o ministro Mantega em 2009 ele declarou que o câmbio tinha que ser 2,60 para viabilizar a indústria, o ex-ministro Bresser declarou recentemente que tinha que ser 3,50, vocês viram o que aconteceu, quando chegou em 2,40 o governo todo entrou em pânico, porque ia desestabilizar a economia brasileira, agora a pergunta é, por que o câmbio chegou a 2,40? Porque o governo quis, porque o governo estava tentando chegar em 2,60, era o ministro que tinha dito isso, não sou eu que estou inventando esse número, o ministro disse que precisava chegar, a presidente Dilma acredita nesse discurso, ela tem uma formação de economista e ela tem essa formação do desenvolvimentismo, então, o ministro disse, a presidente acreditou e começou a ser feita uma política de desvalorização cambial, vou botar mais um gráficozinho para vocês, para que vocês percebam exatamente como é essa lógica da desvalorização cambial, deixa eu só achar aqui, que eu vou colocar esse gráfico, para vocês entenderem o que é essa lógica. Isso aqui é o que a gente chama de salário médio da indústria, dividido pelo câmbio das importações, quer dizer, os caras que vêm concorrer aqui no Brasil. se você vê esse salário médio, a série começa em 94, quando você estabiliza a economia, ela dá esse pulo, esse pulo que ela está dando é o real, é a renda do trabalhador brasileiro em moeda forte subindo no real, esse é o pulo. Enquanto o câmbio está controlado, ela está mais ou menos controlada, quando você tem a grande desvalorização cambial de 99, despenca isso, é quando o câmbio dá o pulo, aí você tem o ajuste da economia, esse sobe e desce aqui, é a economia se reajustando, até que você volta o período de crescimento que eu falei, que coincide com o governo Lula. E você começa a crescer esse salário. E esse salário real brasileiro, em moeda forte, ele vai crescendo, 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 e à medida que ele vai crescendo, você vê todos esses efeitos, a nova classe média, a diminuição da pobreza, tudo isso, o boom do mercado de crédito, a venda de geladeira interna, tudo isso você começa a ver com o crescimento desse salário. Só que você começa a ver a entrada dos bens importados por conta do câmbio, os defensores da indústria começam a fazer confusão, e aí o que acontece no governo Dilma? No governo Dilma, vocês veem que tem um comecinho que dá mais uma subida, mas depois começa um processo de queda, que vai até o ano passado, 2012, aí você começa aquelas manifestações e o governo muda de tom. Então, esse processo do crescimento explica o que aconteceu. A indústria brasileira estava reclamando era disso. Quando você fala desvalorizar câmbio, o que você está falando é diminuir o salário real. É isso que você está falando, não tem mistério aqui. Tentar negar isso é tentar enganar as pessoas. Então, você diminui o salário real, e quando você diminui o salário real, a indústria ficaria mais competitiva. Eu quero alertar a vocês que apesar de fazerem muito esse discurso, isso simplesmente não é verdade. Se isso fosse verdade, o Brasil tinha ficado um país desenvolvido no período do desenvolvimentismo. Então, isso é lenda, isso é papo furado. Não é câmbio que faz um país ficar rico ou pobre. O que faz um país ficar rico ou pobre é a capacidade de aumentar a sua eficiência no tempo. Mas a presidente comprou essa história, ela comprou essa história do câmbio, ela começou a desvalorizar o câmbio e não aguentou a onda. Quando ela não aguentou a onda, foi aí que veio, foi aí que coincidiu com os protestos, coincidiu com o povo na rua, ela se assustou e você começa, então, o Banco Central a reverter a política. O ministro Mantega esquece essa história de câmbio a 2,60. Quando o câmbio bateu 2,40, o então ministro do desenvolvimento, o indústria e comércio, o ministro Pimentel, ele falou, ele falou, não, tem que desvalorizar mais. Porque ele estava pensando na indústria, é o pensamento que a gente chama de desenvolvimentismo, que era o pensamento do ministro Mantega até ele tomar o susto de uma volta de processo inflacionário e de uma eventual perda da eleição. Então, essa contra-reforma que tomou conta no Brasil a partir de 2006, que foi uma coisa muito forte, uma coisa muito presente, essa contra-reforma está ameaçando aquele periodozinho de crescimento que nós tivemos. Não é que aquele periodozinho de crescimento que melhorou o desenvolvimento humano dos brasileiros, que melhorou tudo isso, ele ainda assim, durante aquele período, nós estávamos tendo já uma contra-reforma que era da tributação. A carga tributária brasileira aumenta mais ou menos 1% ao ano, durante os anos 90 e boa parte do século XXI. É uma coisa brutal, é um processo de crescimento assustador de carga tributária. Mas nem esse aumento da carga tributária, nem essa transferência de renda para o governo conseguiu impedir que o Brasil crescesse e que o Brasil incluísse pessoas. Então, assim, o exemplo brasileiro recente é muito forte e não é o primeiro caso na América Latina. O outro exemplo era o Chile, que eu já tinha falado rapidamente. Então, você mostra que mesmo aqui na América Latina, com toda essa questão cultural, de tradição ibérica, tradição patrimonialismo, com tudo isso, se você consegue dar um pouquinho de mercado, como no Chile, a gente não pode pensar que o Chile não é exatamente, ele é muito melhor do que o Brasil, ele é o único país da América Latina que está na lista das economias mais livres, mas, assim, vai ter muita coisa para fazer no Chile, mas é suficiente para transformar o Chile num contra-exemplo da economia latino-americana. Então, assim, eu acho que a história recente da economia latino-americana é um atestado do fracasso dessa ideia desenvolvimentista que o Estado deve liderar o processo de crescimento. O caso mais drástico é a Argentina, é dramático o que aconteceu na Argentina, eles destruíram a Argentina, eles transformaram um país rico num país pobre. Talvez seja um dos poucos exemplos, é o que vem à minha cabeça, é difícil vocês conseguirem um outro exemplo de um país rico que fica pobre durante o século XX. O século XX foi o período que todo mundo fica rico, menos a Argentina. Por quê? Porque os argentinos acreditaram que aquela economia deles era ruim porque produziu um determinado tipo de bem que foi considerado ruim, compraram essa ideia e entraram nessa história desenvolvimentista. O Brasil, que era o grande exemplo de sucesso, você vê que é um sucesso relativo, porque cresce, 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 para, fica estagnado com uma inflação que chega a 80, 80 e poucos por cento ao mês isso e no começo dos anos 90. Então, assim, é difícil ver um experimento tão bem conduzido como o experimento do desenvolvimentismo na América Latina. Bem conduzido no sentido do seguinte, as pessoas tinham propostas, botaram as propostas, é claro que nunca é perfeito, e o resultado desejado que era a industrialização aconteceu. Agora, em termos de bem-estar, foi um fracasso. Gerou economias, uma concentração de renda brutal, essa é outra questão que talvez, em outro momento, a gente está falando mais de economia brasileira, mas é uma questão que eu acho que ainda tem que ser discutida, a ideia de que mercado concentra renda, não é verdade, pode ser até, pode ser até em algum nível, quer dizer, em economias muito ricas, talvez isso aconteça, em economias muito pobres, existem evidências, eu tenho muito esse sentimento também de que mercado, eu acho que o Brasil é uma evidência, de que mercado desconcentra a renda, mercado desconcentra a renda, não concentra, está certo? O mercado talvez concentre renda, na Inglaterra, ali da Tátia, tem essa discussão, é uma discussão interessante para se colocar, mas, mas em uma economia pobre, o mercado permite que várias pessoas que estavam totalmente escudidas da economia entram e isso gera, melhora, até em termos de renda, não que eu ache que concentração de renda seja essa medida tão importante, a medida que eu olho é a pobreza, o importante é acabar com a pobreza, se você acaba a pobreza e tem distribuição de renda desigual, isso não é um grande problema, não tem nenhum americano fugindo para buscar a igualdade cubana, está cheio de cubano buscando a desigualdade americana, então, acho que é um exemplo clichê, mas é um exemplo que funciona muito bem, um exemplo menos clichê e que algumas pessoas já se irritaram porque eu falei, mas é um exemplo bem atual, é o seguinte, o Haiti fica do lado de Cuba, porque aqueles, em vez de fugir para Cuba, eles estão fugindo para o Brasil, vocês percebam que nem o pessoal do Haiti naquele horror todo eles querem a igualdade cubana, eles preferem a desigualdade brasileira, eles preferem fazer um percurso imenso do que tentar fugir para Cuba, eu sei que não é questão de ilegal, eles vêm ilegal para aqui, eles iriam ilegais para Cuba, então é ilegal por ilegal, eles preferem arriscar para cá, então é desigualdade em si não é um problema, o problema é miséria, que realmente isso, isso é uma questão muito séria, e essa experiência foi revertida no Brasil, onde você infelizmente criou, retomou todas as velhas crenças do desenvolvimentismo, e eu acho que hoje o que está em jogo é isso, e para mim, uma frustração um pouco maior, eu não vejo no cenário político ninguém que esteja de fato comprometido com essa reversão, o governo, a minha visão é que o governo, ele acredita no desenvolvimentismo, ele só recuou porque os resultados começaram a ficar ruins, então ela se assustou, aí talvez seja a beleza da democracia, o presidente Geisel, ele pôde ir em frente com a maluquice dele, até chegar ao auge da maluquice, que é a lei de informática, já no governo Figueiredo, porque não tinha democracia, o presidente Dilma não conseguiu fazer a mesma coisa porque tinha democracia, mas, ora, as ideias não morreram, e na oposição, o economista de referência da oposição, o José Serra, e o José Serra é o maior desenvolvimentista do Brasil, entendeu? Então, assim, para mim não está claro que uma vez do governo a oposição vai abandonar as ideias econômicas do José Serra. Então, assim, a minha panorama da economia brasileira foi dada, a minha perspectiva foi dada, talvez agora seja bom a gente começar uma discussão, estou falando aqui a mais de uma hora, já devo ter entediado muita gente, vamos tentar começar uma conversa, pelo que eu entendi teriam perguntas e a gente poderia trocar ideias, mas a gente pode começar a fazer isso, tá ok? Perfeito, professor Roberto, para mim foi edificante a tua palestra, eu aprendi muito te ouvindo falar, eu tenho algumas perguntas para fazer, minhas, né? Nós temos aqui uma oscilando entre 15 e 20 espectadores, mais ou menos, mas eu tenho algumas perguntas. Existe um, normalmente é difundido nos meios de comunicação que o Brasil estaria passando por uma desindustrialização, de que nós precisamos implementar políticas públicas para conter a desindustrialização, como se isso fosse vir a trazer uma tragédia nacional no curto prazo. E eu percebi que tu apresentaste ali uns gráficos que demonstram que a Argentina, por exemplo, embora fosse um país desindustrializado, ela possuía uma renda e uma qualidade de vida muito superior à média dos países naquela época. Então, exatamente, como é que faz para quebrar esse mito da desindustrialização no Brasil e ela está acontecendo de fato? Olha, a desindustrialização, ela acontece se você olhar aquele gráfico que eu coloquei que a participação da indústria cai. Você pegar o total produzido pela indústria com o total produzido no país. Se você olhar o tamanho da indústria propriamente dita, ela não está caindo, não. Então, isso é um conceito relativo. O que está acontecendo é uma coisa muito fácil de entender. Como a... Esse é um termo extremamente queimado, as pessoas não gostam de ouvir, mas é isso que está acontecendo. Como as vantagens comparativas brasileiras? Elas estão no setor extrativo e no setor de agropecuária. Como foi? Por incrível que pareça, isso eu até brinco em algumas audiências que me questionam por isso. Então, você está dizendo que toda política pública é ruim? Eu digo, não, eu não estou dizendo isso. Podem existir políticas públicas boas, só que elas são raríssimas. O padrão da intervenção do governo é fazer política ruim, porque o governo quando intervém ele não é neutro. Ele está obedecendo o interesse. Mas nós temos um exemplo interessante de política pública boa que foi a Embrapa. A Embrapa conseguiu de alguma maneira desenvolver tecnologia e incorporou tecnologia. Então, o nosso setor, que a gente já estava bem, ele passou a ser o setor brasileiro que criou e incorporou tecnologia e ainda teve o cenário externo favorável, mas é claro que aquele setor tinha que crescer mais do que a indústria. E se ele cresce mais do que a indústria, você vai estar puxando a indústria para baixo. Então, isso é um pouco o que acontece esse ano. Esse ano, a indústria cresceu 1,3%. Acho que foi mais ou menos isso. Você já viu isso um pouco mais. A agricultura cresceu 7%. Foi quem salvou o PIB desse ano. O PIB desse ano não foi um desastre por causa da agricultura. Me surpreendeu, inclusive. Eu não estava esperando isso. Mas essa é a capacidade impressionante. Então, é uma queda relativa. Que tem algumas explicações, inclusive, em outros países o fenômeno é observado. O que acontece é o seguinte. À medida que a renda da população aumenta, a demanda por bem industrial em relação ao total, cai. Por um motivo muito simples. Ninguém tem quatro geladeiras em casa. Então, à medida que você vai ficando mais rico, o que você vai passando a demandar é serviço. Até o ponto de renda, você vai comprar fogão, geladeira, televisão. Tudo isso é indústria. Passou disso, você vai para restaurante, você vai viajar com a família nas férias, você vai botar seu filho num curso de inglês. E nada disso é indústria. Tudo é serviço. Então, é natural essa queda da indústria. Agora, o mais importante, eu tenho até lá no blog um post que eu chamei o mito da indústria de transformação, é um mito mesmo, viu? Eu não sei como é que faz para desarmar, não. Eu estou há dez anos tentando. Eu já fiz, já conversei no Congresso, já fui no Senado, já fui na academia, em várias universidades. Eu fiz o blog para isso, eu fico lá no Facebook incomodando, também muito por conta disso. é o esforço, a minha contribuição pessoal acabar esse mito. Mas é um mito muito forte, muito arraigado no imaginário brasileiro, essa coisa da indústria, e que atende muito interesse. É um mito que os caras mais ricos do Brasil gostam. Então, assim, é difícil bater de frente com uma ideia que está arraigada, aparentemente ela faz sentido, e atende interesses econômicos poderosíssimos. É muito difícil, mas eu acho que faz parte dos economistas que não acreditam nisso fazer esse trabalho, dizer, repetir, tem vários, né? O Adolfo faz esse esforço, o Pedro Ferreira, o Samuel Pessoa, tem feito os artigos na Folha de São Paulo, atraiu a ira do Beluso, o Beluso foi lá, criticou o cara, na minha opinião, até de forma deselegante. Mas por quê? Porque são economistas que estão tentando dizer isso. Olha, isso é mito, isso não é assim, não existe bem melhor do que o outro. o que existe é produção mais bem feita do que a outra. E se já era mito no século XX, no século XXI, é um mito absurdo, porque nós vivemos uma época da informação, a indústria está perdendo poder. Um iPad, que é o sonho de consumo atual, todo mundo quer ter, todo mundo tem, você olhar um iPad, o valor daquilo que é indústria é mínimo, não é nem 10% do preço do iPad, o valor do iPad é desenho, serviço, é tecnologia da informação, serviço, então quer dizer, nem aquela ideia da indústria como polo dinâmico de inovação, nem isso existe mais, no século XXI, o setor de serviços é que faz isso, tecnologia da informação é serviço, então é uma bobagem esse mito, mas é muito perigoso, principalmente aqui no Brasil. tem uma pergunta do Felipe Melo França, acho que existe alguma possibilidade, alguma fórmula de que a gente traga o debate para que a gente comece a falar em estado pequeno e sociedade grande junto aos círculos mainstream e ao pensamento hegemônico nas academias? Pois é, quer dizer, na minha área, isso é engraçado, porque a gente ouve sempre essa coisa do pensamento da economia, da academia, na área de economia, esse pessoal não é tão hegemônico não, acho que na área de economia, das ciências humanas e sociais, é disparado, onde tem mais gente que acredita na liberdade, no mercado, em tudo isso, acho que a nossa área, pelo menos no meu departamento, em vários que eu conheço, agora, é um debate que tem que ser feito, essa hegemonia, que é uma quase hegemonia, digamos assim, em muitas áreas da academia, talvez não na minha, que é a economia, ela não foi construída em dois dias, ela foi construída em mais de 20 anos, e a gente tem que estar fazendo um trabalho de desconstrução, que também vai demorar muito, então, acho que o importante é que hoje você tem vários pensadores indo na contramão, não deixa de ser muito bacana você ver esse pessoal que escreve livro, e o livro fica entre os mais vendidos, quer dizer, essa discussão que tem que ser levada à população, quer dizer, eu acho que um dos pecados nossos, o economista, é que a gente se agarra numa linguagem muito técnica e não consegue atingir a boa parte da população, então, a gente tem que levar, é um esforço coletivo de todo mundo, de quem está na academia, de quem está fora, de vocês estudantes, o EPL, eu acho que é um belo exemplo desse esforço coletivo, é esse esforço coletivo de todas essas pessoas que vai virar o jogo, é muito difícil, nós temos aqui no Brasil muito arraigada essa ideia da autoridade, e vale para a autoridade do Estado, mas vale para a autoridade do conhecimento, então, é muito aquilo, a gente brinca do doutor advogado, que faz questão de mostrar o anel para dizer que é mais poderoso e que sabe mais, a gente tem que atacar um pouco isso, o cara chega com um pouco mais de formação, ele é um pouco mais bem formado, aí ele diz, olha, para o Brasil crescer tem que fazer isso, 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 as pessoas acreditam, porque é a tradição do respeito à autoridade, eu acho muito melhor, eu gostaria muito mais de viver em um lugar onde as pessoas ataquem a autoridade, quer dizer, a autoridade tem que ser contestada constantemente, não só a autoridade, não é um ataque agressivo, não é aquele ataque do black bloc, vai lá, quebra, ameaça, não, fala o ataque intelectual, o desafio à autoridade, então, eu até esse semestre, parte desses dados que eu mostrei, é um curso que eu estou oferecendo na UNB, que eu quis sair do departamento de economia, o curso, então, é um curso amplo que pega alunos de vários departamentos e a ideia é um pouco forçar esse debate para ver se o pessoal, eu confesso que o meu sonho é que tivesse uns caras assim mais de esquerda e que provocassem, professor, você está errado e tal, porque é importante você criar uma cultura de contestar a autoridade, não é desrespeitar, é um ataque respeitoso, é um ataque intelectual, eu lembro que eu tinha um amigo, quando eu estava estudando, que ele era o exemplo perfeito disso, ele pegava, ele lia toda a aula, ele chegava super preparado só para pegar a erra do professor, se o professor errasse, ele pegava, o professor está errado, aqui, 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 então, é esse ataque, é isso, olha, se eu tenho um aluno que faz isso, eu te garanto que o curso fica melhor, porque, se eu vou dar uma aula, agora, minha profissão, se eu sei que aqueles caras vão ficar acreditando em tudo que eu disser, eu acabo relaxando, porque, eu vou lá, eu vou dizer, se eu sei que tem dois ou três alunos lá que vão me dar uma rasteira se eu falar bobagem, eu vou tomar 20 vezes mais cuidado para preparar a minha aula porque eu não quero passar vergonha na frente dos meus alunos, então, assim, na academia, na cultura, na política, mas temos que parar de ter essa reverência à autoridade, mas, perdemos. E, assim, existe, na tua opinião, nesse sentido, existe política pública para que a sociedade de mercado cresça ou basta que o Estado se abstenha no cenário das relações econômicas. É como eu digo, assim, existem, a gente pode imaginar, o problema é, eu acho que, assim, a gente tem o exemplo aqui da Embrapa que é um exemplo interessante, uma política pública que gerou conhecimento que foi incorporada à produção e, realmente, assim, eu moro em Brasília, o centro-oeste de Brasília, ele é muito forte na produção de soja, só se produz soja no centro-oeste por conta de uma tecnologia que foi desenvolvida com um papel muito forte na Embrapa. Então, eu acho, assim, é um belo exemplo. O grande problema da intervenção pública, na verdade, são dois grandes problemas, para ser sincero, um é o problema clássico que o Hayek levantou na questão do conhecimento. O planejador, a autoridade, sabe ter o conhecimento necessário para implementar. Na Embrapa, eles conseguiram, porque ao invés deles começarem tentando fazer as coisas, eles montaram um núcleo de pesquisa, eles pesquisaram, eles se aproximaram do setor produtivo e aí, sim, eles conseguiram descobrir o que tinham que fazer. Então, essa questão do conhecimento é muito importante, tem aquela máxima do Henry Ford, se eu fosse fazer o que as pessoas queriam, eu fazia carruagem mais rápida. É aí, o burocrata faz carruagem mais rápida, porque ele pega uma estatística qualquer e decide. O empreendedor, ele faz o automóvel. Então, esse é o grande problema, o conhecimento da tecnologia, do potencial da tecnologia, o conhecimento da demanda. Mas tem um outro, que eu acho, tão ou mais grave, que é o interesse do colaborador de política. O colaborador de política, ele só faz a política que interessa a ele no final do dia. Hoje, nessa aula que eu estou falando, eu brinquei com a minha turma nesse sentido. Suponha que alguém bola uma tecnologia espetacular de dar aula, que é mil vezes melhor do que o professor dando aula. Quer dizer, eu sou o professor do aula. E suponha que você entregue a um professor a decisão sobre essa tecnologia. Financiar ou não, adotar ou não. Mas suponha que você é um colega meu que está no governo porque ele foi chamado. O cara provavelmente vai negar porque vai destruir o emprego dele. Então, o planejador, ele não é inocente nessa história. Ele tem interesses muito bem colocados e ele vai agir para bloquear. Então, a possibilidade de desenhar, teoricamente, de desenhar políticas boas existe. A dificuldade é implementar. É que a política boa, de fato, seja implementada. Então, eu sou muito crítico e acho que, apesar de reconhecer casos de sucesso, eu acho que a estratégia segura é reduzir o Estado, manter o Estado pequeno, porque se a gente listar aqui 500 políticas públicas aplicadas no Brasil nos últimos 40 anos, a gente encontra talvez 5 que a gente possa dizer foi bom para o crescimento e motivou. Ora, mas quanto a gente gastou para isso? Quer dizer, aí vem, e o que não se vê? E será que o setor privado não teria conseguido fazer a mesma coisa? Então, eu sou muito cético em relação a esse tipo de política. que o cenário político é pragmático, e os incentivos eles depõem completamente contra políticas que favoreçam a liberdade e o crescimento da sociedade. Com certeza. Eu vejo nesse sentido. Tu referiste ali que nós tivemos uma grande oportunidade no início do século XXI agora, um ciclo de crescimento benéfico em que haveria um custo menor socialmente falando para que viessem reformas para o mercado. Tu acha que é crucial que isso aconteça novamente para que nós possamos, tenhamos uma esperança e acha que é possível no médio prazo nós termos um ciclo desses novamente? Olha, eu não sei não, viu? Eu acho que esse ciclo aconteceu muito por conta da China e a China já está amadurecendo. Eu não sei se a China vai virar Coreia ou se ela vai virar América Latina. Isso é uma coisa difícil de prever porque envolve fatores políticos. Mas é difícil que ela tenha um outro crescimento gigantesco como ela teve no passado recente. Pode ser, não é impossível não. Só estou dizendo que é difícil. Agora, eu acho que a experiência mostrou para a gente que infelizmente a gente não vai fazer isso em bonança não. Eu acho que se vier a outra bonança, a resposta do Brasil vai ser a mesma da primeira década do século XXI. Eu acho que a experiência mostrou a gente que a gente só faz em crise. Então, eu temo que a gente precise de outra crise como a dos anos 80, de outra estagnação para que a gente tenha que fazer isso. Eu só lamento porque o custo social é muito alto. Quer dizer, no momento de crise, o pai de família que perde o emprego, como aconteceu nos anos 90, é traumático. Aqui não é uma questão de você ser liberal, de você ser socialista, da tua visão de mundo. É uma questão de pessoas maduras reconhecerem que por mais que seja um mecanismo bom e que isso seja bom daqui a 10 anos, o cara que perde o emprego no momento de crise é traumático. Às vezes ele perde a família, desestrutura tudo. Então, é muito sofrido do ponto de vista social. Eu lamento muito, mas eu acho que, infelizmente, a lição recente do Brasil é que a gente só vai na pancada. Só vai quando não tiver outra opção. Aí vai, como vai ser com a energia. Talvez eles queiram que a gente tenha uma crise. Há quantos anos estão avisando que o setor está ruim? Mas vai lá, intervém, intervém. Agora que a gente está ameaçado de ficar sem energia, começa, vamos rever, vamos rever. Eu não precisava passar por isso, a gente podia ter resolvido. São Paulo está ameaçado de ficar sem água. eu precisava disso para repensar o sistema. Então, acho que, infelizmente, a gente só aprende na pancada. Eu não gostaria de pensar assim, eu tento não pensar assim, mas talvez seja a minha frustração pessoal que me leva a pensar assim, mas eu tenho a impressão que vai ser por meio de crise mesmo. Não vai ser por meio de coisa boa, não. E com certeza será algo traumático, pois, de acordo com o que tu referiste nessa palestra, se para que haja as reformas necessárias, as elites, mais apegadas e que estão ligadas ao poder político precisem ter perdas, imagine no lado mais fraco como é que vai estar a situação. Exatamente, quem sofre mais, é isso mesmo. Professor, nós não temos mais perguntas, foi um prazer imenso estar aqui te ouvindo essa noite, eu acredito que para a audiência também, que no decorrer da palestra só aumentou. Agradeço, finalmente, todos os estudantes pela liberdade e foi um prazer lhe conhecer. Então, foi uma satisfação minha, eu volto a dizer, para mim, sempre uma satisfação colaborar com os estudantes pela liberdade, eu acho que é uma iniciativa espetacular, eu tenho todo o carinho, é a esperança no futuro, vocês e outros grupos aí de estudantes pela liberdade, outros grupos sociais, é a esperança que a gente tem no futuro. Eu não tenho filho, então, brincando, eu não me preocupo tanto com o futuro, mas eu queria ficar velho num país melhor. boa sorte a vocês. Certamente, obrigado, esperamos que em 30 anos as nossas ideias estejam hegemônicas na sociedade brasileira, né? Com certeza, vamos trabalhar para isso. Boa noite, professor. Boa noite.